Nós tivemos um período de 17 dias e foi importante para que esse grupo que vem trabalhando desde novembro do ano passado tivesse um descanso. Então com essa micropausa que houve no meio do ano nós vamos começar a ver as deficiências de cada atleta avaliá-los inicialmente para que a gente possa dar um segmento bom para o segundo semestre. Então foi importante essa parada. Nós vamos dar uma ênfase nos aspectos básicos da formatação atlética do jogador. que é melhorar a condição neuromuscular, todos os trabalhos preventivos, iniciar já um projeto de melhora da parte aeróbica para que eles tenham o segundo semestre, os próximos quatro, cinco meses, consigamos manter um bom padrão. Exatamente, a partir de hoje nós vamos nos prender bastante no peso, porque eles descuidam e precisam, porque eles precisam parar um pouquinho, vamos trabalhar bastante nessa parte de melhora de peso, melhora de massa muscular e melhora de condição atlética. Na verdade é muito bom para o profissional ter essa possibilidade de cada semestre, cada temporada poder aplicar algumas situações que se vê muito falar em relação a fora do país. Nós temos excelentes profissionais no país aqui que trabalham muito bem e nós temos muitos jogos. Por isso que o profissional brasileiro, o preparador físico, o fisioterapeuta brasileiro trabalha em qualquer lugar do mundo, porque tem essa variabilidade de situações e a gente consegue nos encaixar dentro dela da melhor forma possível. Então essa várias, para no meio do ano ou não para, isso é muito bom, porque cresce o profissional, o preparador físico e também dá sustentação para os atletas que estão sempre bem fisicamente.